Grupo Lance Maneiro, Rádio Litoral, tudo preparado. Rádio Litoral, Lance Maneiro. Alô, Ademilton Ferreira. Rádio Litoral FM, sucesso total. É o nosso maneiro, pagodão. Tudo preparado, a festa tá boa. Confira comigo. 11h23, só se forçando até 1h da tarde. Hoje e amanhã, sempre sábado e domingo, de 10h a 1h. Nesse clima, meu amigo. Ogaçou mais uma aí, mais uma. Mais uma geladinha. Manda uma aqui para a Natália. Mary. Júnior Motoboy. Mais uma aí para o Júnior Motoboy. Se estiver pilotando, pode beber.